E mais baixo também tem performance. É, o Tickbone eu fiz uma FP10 com ele, foi sexta-feira eu acho. Tickbone e o Sagat? Sagat, tá no canal aí também. Bom, eu acho que falta experiência, mas a consistência do Sagat dele é em cima dos combos. É, mas o Sagat tem o mal, ele... Pelo que eu sei do Sagat, é, tem que controlar a distância e combar quando o cara vacilar, é a branca, né? Mas nem mais, é controlar a distância. Sim, ele tem anti-aéreo preciso, ele usa... Muito chato, muito chato. O chute forte dele é... O chute forte tem que dar aquele bicudão pra cima e serve de anti-aéreo, não é? Sim. Muito rápido. Vamos ver aí. Tá controlando bem aí com o Tiger Shot. Gente... Tá querendo manter a distância aí, não quer saber de conversa não. Esse agarrão é uma blanchada. Bem na velocidade da luz, meu agarrão. Foi por aí mesmo. Vai ficar na defesa assim, né? Tem que dar um jeito de sair do canto aí, conseguiu. Tá com uma vantagem de vida também. Melhorou mais e aumentou a distância. É, esse agarrão aí que a galera batizou de caminhão do lixo. Pressão do bisono. Agarrão na velocidade da luz. Tesoura assim na parada. Trade favorável de certa forma ali pro Renan. Se ele... Ah, ele abusou aí. É... Você tenta falar um pouquinho mais... Não sei se tem um controle de volume aí ou... Cego. O pessoal não está te ouvindo bem. Não, tá no máximo. Tá, beleza. Deixa eu ver se o joguinho não tá muito alto também. É, o Renan pegou o ultracerto. O Chibone fez bastante target shot, mas até agora ele não puniu. Tô criado certo ali com o Red Fox. É isso aí. É legal e tesoura na defesa. Tesoura... Não deixa o cara pensar tesoura. Tem pouco agora no Chibone. Devia ter gasto aí. A barra não gastou e vai levar pro Natal agora. O Chibone... Aproveitou... Não deixar usar a barra não. É, se o Luis ele tinha matado ali, não era hora. Não economizar não. E agora aí um a zero pra... Pro Rio Grande do Sul. E eles vão fazer quantas lutas? É, até... Eu entro em 20. Agora entra outro. É... Vixi... Agora é... A lista que o cara de São Paulo me passou... Essa luta não vai ser legal porque o cara quer entrar não. O cara joga de Zangief. Contra o Zagat? É. O cara que vai entrar joga de Zangief. É, cara, assim... Eu sou um Zangief que sim, eu... Eu sempre tento usar o Lariato, né? Mas parece que a maioria do Zangief aí parece não é muito fã do Lariato, não sei porquê, mas... Um luta contra o Sagat bom que eu conseguia ganhar o Lariato sendo salvado, né? O rápido, o forte... Porque se aproxima... Você vai sair da magia, vai aproximar e ainda vai derrubar. Eu não sei se pegar, então... Eu mesmo sou nessa luta contra o Sagat aí... O cara tem a sua... Eu sou de Lariato. Mas vamos ver ali o estilo do Emerson, né? Zang Emerson. Isso. Mas é bem chato, vai sofrer com um chute fraco do Sagat, com um chute forte... É chato. É chato, né? Ele... Tem que ter paciência pra aproximar, mas é... Acho que isso não chegou a pegar essa parte que eu falei... Eles já fizeram esse desafio. O negócio é que... Da outra vez eles fizeram um desafio bem... Casual, tá ligado? Eles fizeram... O... O cara que acabou de jogar de Bison, ele tinha feito a transmissão pelo... Facebook. Gravando no celular. É de um cara pra confirmar, pra me pular. Ah, ele confirmou. Valeu. Valeu. Cara, é assim... É possível esse, né? Aproveitar. Tem bastante HD. Vai perder pouco na defesa. E... Tentar colar. Foi uma coisa que eu sempre fazia aqui. Os zangios jogaram muita magia. Era sempre tentar ter ultra bem cheio dele. E aí, se você pegar pra punir, você pune... O Zangief é assim. O Zangief é o pai da punição, né? É. Chegou perto, ele faz. Ele não é feito pra isso. Ele não é feito pra punir. É, tem algumas ferramentas assim que o pessoal não percebe muito, mas... Pra aproximar não só o Banish Flat, né? Mas o Chute Forte, ele aproxima mesmo. Principalmente na intenção de errar, né? O Chute Forte. O Chute Médio... O Chute Médio é baixado também. O bom do Chute Forte, além de aproximar, se o cara pular pra trás ele leva. É, tem essa também. O que o Zangief passa perigo é que o cara pode colocar um botão ali e pegar ele... Eeh, nãopayer sim... É pânico agora, hein? Ai no meu Deus desespero agora. Ai, Oh! Vixi mano! Boa! É coisa linda aqui, lá, no Poors com a turn Face, né? e ele joga a área de acervo lá pra cima né ele fica isolado outra coisa e vai na casa jogando magia suco forte vai pegar lá na cabeça e é no pior dos mundos da frente né e é muito favorável e agora a luta tava muito favorável o tempo acabando a tela acabando vida acabando meu deus e aí a a luta do que a informação é importante e sucesso repórter é legal e aí 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 Mas era se você jogar contra o aparelho Abaixa a defesa muito tempo, acabou de ir Ó, tá vendo? Funcionando Vamos lá olhar É, agora controlou o espaço bem melhor Tá com todas as barras Não tem ninguinho pra levantar Tem o trade, mas aí não tinha A volta aí O Emerson tá levando quase 3 barras aí No terceiro round não tá feio não Impressionante, olha a quantidade que ele ganha A gente barra rápido Vamos ver Vamos ver Mas não tem O One cancelou a magia no Angri-Skart Cancelou É assim O que ele fez pra aproveitar com a pareta roda no Lariado? Eu já imaginei Eu já imaginei Tá ameaçado É É, essa porra é uma dor range Nossa Eu acho isso aqui A gente tem que suar A gente tem que suar A gente tem que suar A gente fez a receita de bolos Então eu vou fazer duas regs no quarto do traço E só vou ganhar mais um aqui É É Pra fazer a roda? Quatro? É Ele é do sul paulista O Ticboni é gaúcho A galera do São Paulo reagir Pra deixar o cara fazer rodinha É Bom O próximo agora é o Capitão São Paulo O Capitão São Paulo aí que é o Akira que é um DJ e tá arriscando um Ken de vez em quando aí o Ken que no último desafio fez a alegria da galera e ele quebrou uma sequência de dez vitórias do jogador gaúcho Mas e aí, você vai enfrentar o Sagat, o DJ ou quem? Quem que você preferir? Eu não sei, mas o principal dele é o DJ. Aqui não tem aqui no principal, né? Eu acho que eles tem no Picot, até porque eles jogam sempre, né? Eles conhecem também, né? Eles conhecem muito isso. Bom, galera, no chat aí, sendo um pouco bem-vindo, é a minha primeira experiência, assim, de desafio, né? É bem mais dinâmico do que campeonato. Eu já fiz três campeonatos aí, mas o desafio é uma pegada de certo. O que é um dos challengers vai fazer isso até o top? Tem muita informação, tá? Aqui, conto vocês, né? Eu quero ser ligado pela presença. E quero fazer de outra plataforma, né? Então, espero que vocês aproveitassem o máximo. Enquanto, enquanto, eu tô gostando bastante, que bom ele tá... Tá mostrando a que vem, né? Ele que é o Capcom do Grande X, tá representando aí. Eu já peço desculpa desse patro, porque aí, pessoal, do chat aí, né? Mas eu já tô aqui no Play e no celular no MES, vamos ver, né? Pra captar o áudio. Então, vou ficar devendo dessa vez aí... A participação mais ativa no chat. Business will fly at this location! Ah, tá quebrando um galho danado aí, cara. E tô muito feliz de ter conseguido convidar você pra comentar aí. Quando os caras mantêm player point acima de 3 mil, é porque fraco não é, né? É, porque o salva é ativo, né? Vai! Firestone! 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 O que ele não vai poder perder é trocar magia usando que é, né? He should've been recorded last! Oh, pra segurar com a agenda pra ganhar! Foi um pouquinho pra bom, amiga. A gente tinha os fracos desse pão. E andrando, pulando. Quanto o arrasteiro anti-aérico! Agora, eu não queria conformar com o escondido. O primeiro... é chato, né, cara? É por ser popover o cara de bração rasteiro e... E que serve que anti-aérico. Esse tipo de fã aí que eu vejo um TickBone fazer aqui, ou precisam, sabe? Puxando essa rasteira do DJ, que é bem essa, tem que passar por suas costas também. É, a chance de reação aí era do DJ, né, pra dar uma resposta. Depois levou o primeiro hard, aí o TickBone fez. Mas tem que passar ele, do Sagat, pra cima, de dia, pra cima, com certeza. Mas tá, com pouca ajuda, e pra buscar agora vai ser difícil. Nessa hora eu também, quando a pressão do cara tá muito boa e muito certinha, acaba que o cara fica um pouco desanimo. Tentando e tudo que você tenta dar errado, tudo que o cara tenta dar certo, dá uma pequena frustração. Olha lá, olha lá. De 100%, tá ligado a 220. Aí tá, tá difícil aí, vai ali. A galera vai ter que colocar um dobro. O TickBone foi o primeiro a cair aí pro Blanca. Vamos ver se ele consegue uma adaptação, porque foi bem meteórica, né? Ele teve a chance de fazer a roda e tomou um passeio depois, né? Foi. Vamos ver agora se ele volta com uma estratégia nova aí. Eu acho que contra esse Blanca aí, cara, se você acabar andando muito pra trás, você tá dando vantagem pra ele. O cara gosta de ir pra cima. Ele gosta de andar pra frente. Eu tava procurando ali um certo conforto, né? Pra conseguir colocar ali as Fireball pra trabalhar. Só que é muito perigoso. Agora conseguiu a vontade de colocar no canto e trabalhar isso daí. Fez o macete ali do Tiger Shot o impacto. De novo, pô, mas só que não colou agora. O Wagner levou ali. Puta. Você viu o que eu falei? Viu um fenômeno Blanca que se dá bem andando atrás. Eu gosto de andar pra frente. Eu gosto de ir pra cima. Eu não sei pra cima. Eu tirei da zona de conforto deles. Eu vou subir ele pra cima de você toda hora. Ele vai... Vai da vontade. Conseguiu uma boa resposta aí o Tick Bonnie. E deu sorte ali no Tiger Helper Cup. Porque eu... Meio que ele conseguiu na sorte de pegar no... Tiger Subacada. Ele pegou lá no fim. Ainda combou no Tiger Helper. É a ver história. Eu devia... Você não vai dar uma Shores só na... Só na sua pessoa. Essa agora foi reação, né? Ele cortou o Red Focos do... O que ali. Meu Deus! Eu quero ter uma Shores... Eu não ganho nada. Seu Shores no AngrySkars Shores. Man, jogou demais, né? Né? Não, não. O que ele fez... O que eu te falei, né? Pôs o Blanca pra andar pra trás. já que ficar esperando não deu certo o negócio é inverter a mesa de pegar o Hakan que foi uma muito boa ideia mas ele teve a visão dos Ultras e é outra coisa do Andrews que a gente sempre observa, ele sempre pega a W Ultra então você tem uma perda de dano significativa aí pra decidir lutas é, não decide né, você quebra um pouco a estratégia é porque assim tem gente que não se intimida de tomar um Ultra W tipo assim, você até cria a jogada pra cair porque você sabe que o Aníquo tá tirando o reforço do cara e você tá enchendo o seu Ultra tá por isso aqui? eu tô por aqui, o cara respondendo respondendo o cliente eu tô pra você e aí ele já viu o que foi derrida é, eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou tá em E aí E agora tem que ficar muito atento aí, que causa o chip damage muito forte, errou, ali, bateu o rex, o chip bone aproveitou, E agora tem que ficar muito bom, mas não tem mais refluxo, agora vai destapar do outro bloco, e puniu muito bem aí, o bachão. Ah, ele caiu. Poxa vida. Chega agora, galera, que a gente vai... Essa habilidade aí, né, ô cego? Tá, tacinha, tá? Tá faltando sabe o que, cara? Tá faltando um... Um Evil, um... como é que é o nick dele, né? Do Blanca? Tá faltando... como é que é o nick do Blanca? Evil... Evil osso, tá faltando um Evil osso do lado de lá. Entendeu? Pra passar o carro, tá bom. Um... Dirigando pra quem tá com o melhor de ruim que tem até agora do lá de lá, é um... Que bom, né? Sim. Inclusive, ele fez 5, 6, 5. Ah, na primeira level ele fez 3. Fez 3. Depois eu tinha mais um aqui pra 4, ele... Nível um, foi aí, ele deu a... Fez 5, então... Ei, agora tá lutando pra quem é essa aí, né? Tá aí pra sexta, né? De cá ainda... Mas, pô, vê... É muito, né? Das vitórias do lado de lá, ele fez... Quase todas. Tá aí, né? 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 Eu acho que ele levou a linha com alguma coisa, sem uma magia, não. Ela arriscou demais... E o Evil osso do time pra devê uma outra vez. O Evil osso do time arriscou tudo... E 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 o Evil osso do time arriscou tudo... Olha, mas no confronto direto tá 2x1 pra esse bizon aí, né? É. Tem que dar uma resposta aí. Vai, vai travar o... Tiki. Já dei um spoiler aqui do... Da luta. Bom, tá. Tiki já se posicionou aí no meio, então... Ah, tá construindo legal o Lord aí, o Niki Boni. O Zona já tem que fazer essa figura aí, que é o level 2 dos jogos, mas o Mato não tá fazendo nada. Eu acho que era o que sabe que o wake-up do Sagat é um pouco pior, né? Se esse zon pulando acaba errando, porque o Kaká se levanta um pouco mais atrás. O Mato não tá habilindo, o Mato não fez ultra, não fez nada. Morou lá e morreu da Mato. Sagat, Sagat, deu o Round bem... Bem tranquilo agora, né? Tranquilo. Triste muito bem. Foi o que pegou esse tempo Começou bem já Nossa Muita defesa Boa defesa Tá com a vantagem de vida muito boa Tiger League Pra garantir o chip de M E aproximação Nossa Mais uma vez Agora pegou a faixa Fez um lindo bait Mas não conseguiu Eu espero que vocês estão prontos Tem que ter uma força de vitória Tem que ter uma força Faltando um pouco ai pro Tickbone levar Bem paciente Um bom greve da habilidade Tentou um xixi Como é que gosta Com muita prioridade Faz a equipe do Rio Grande do Sul Garantir ai a nona vitória Tava precisando Pra conseguir uma respirada Não deixou o Bison voltar Não começou que ele ia voltar pro jogo E era tarde demais Já é Já desbloqueou a fatura Boa Agora é uma match boa pro Zagat Mas que ele já perdeu Mas que ele já perdeu uma né Ele já perdeu Então Já perdeu uma Na atual situação Não Ele não Ele não pode ir Não há chance dessa não É Só uma coisa Mas que A gente acaba discutindo bastante Com grupos Não discutindo né Eu coloco o meu ponto de vista É a questão do Zangief É Foi justamente por causa do que você passou O Zangief O Zangief E o Zangief É muito Eu Vejo assim O Zangief Teve uma campanha Uma carreira Muito mais Brilhante do que o O Zangief O Zangief Não em questão de resultado Mas tipo Você viu o cara jogar meu Você não viu o cara fazer Resultado também Resultado também Mas só que assim O Zangief O Zangief Só faz o que o Zangief Já fazia muito tempo Entendeu? Agora a questão de fazer Ultra Parado Super Parado É É colhido O Zangief E no PED né? No PED No PED né? É É contrastante cara Você vê todo mundo lá Joga aqueles arcade Caro lá E o cara com o PED Zinho na mão O PED Zinho sem fio ainda mano Tem atraso Pois é Mas assim O que mais me impressiona mesmo É aquela questão que Bom vamos errar a luta aqui Depois de ver um pouco mais Eu acho que é a possibilidade O PED Zinho 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 É a possibilidade É a possibilidade É a possibilidade É Mandei O PED Zinho Não é uma coisa que eu não cabe A possibilidade de jogar O PED Zinho O PED Zinho O PED Zinho O PED Zinho Tá sendo os putos O 8-4-PLAYS aqui Talvez Talvez De modo suspenso Mas pra isso Tá normal O PED Zinho O PED Zinho O PED Zinho Nossa Perfeito Imagina O PED Zinho Tá trabalhando na Coca-Cola Ele importa que é de Perfete Vixe vai ganhar uma dó ali Mas é uma Dubaina Será que vai ser de Perfete? O PED Zinho Será? Agora eu vou começar a ver o Zinho Deu trajo e é uma calma ali para fazer não esse round é meu e aí 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 a obra e a e aí o a e aí e aí E aí e aí e parte né cara aí você tá no fácil do Acordo ZeLife É muito rápido, cara, quando você pensa, a gente ainda tá lá no sacado usando o dinheiro só pra chegar. Se você tá usando as pedras, fazer mais planos a longo prazo, ele fazê-lo destrói a melhor, né? Pá, faz sim, cara. Não, 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 não. Destrói o meu cardíaco, galera. Comand grab com o chão. Colado e longe longe, né? Tinha uma vantagem de vida. Um wish me punch, perfeito. Agora, no psicológico aí, o cheekbone tá... Você viu o tanto de revirar a bola? Tem um momento que tá me ocupando. Vindo backlash. E agora sim, agora sim o concorda com esse quadro aí. O cheekbone liderando aí, ele viu que a responsabilidade é dele, então o negócio é ele mesmo perder o sagatão 3 na doca do dalsinha e passar o carro de todo mundo. Agora não é o problema não? Não, ainda não. Agora é o Akira. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. O Akira não seja um desafio, mas a preocupação em resultados que a gente tá vendo é o Eagle Oath, né? aqui é a pedra do sapato até agora o Evil Wolf ele não tá pra quem gosta de futebol o gol do Bayer, viu? mas é pra quem o gol do Bayer, o gol do Pogba e voltando ao Pichal o Evil Wolf não tá entrando e entregando ficha de graça um que levou 4 um que levou 4 antes de perder na outra levou 2 ou 3 então toda vez que ele entra ele tá sendo um problema ántico o Tick Bonnie eu tô vendo que ele tem umas técnicas talvez talvez seja um momento do da adrenalina, né? mas cara o Evil Wolf é uma coisa linda que você vê ainda mais em cima do ZNF porque você passa um recado pro cara se você vier com essa estratégia de tentar se aproximar pra dar uma cete pra cima de futebol eu tô preparado e é muito importante isso aí a match já é boa pra você o cara tenta se aproximar com o chute forte você dá um Evil Wolf ali com o chute médio ou baixado e Tiger Shot X pra jogar o cara lá pro outro lado e ele tem que correr a tela com um pouquinho de novo meu Deus aí é que entra uma coisa assim que eu sempre falava pro Vivas o Vivas não deixava o cara acertei ele fácil nem mas era muito difícil acertar ele era muito tranquilo muito tranquilo ele encurtava a distância ele não deixava o cara tirando essa distância de volta ai realmente era muito difícil enfrentar ele ele não pulava ele era um ZNF ele não esquentava a cabeça com o pular ele ia de boa andando pro seu lado defendendo andando defendendo andando tem mil e cem pra isso né é mas vamos ver o cara não já tá com uma vontade de lutar com uma ele tá carregando um time na porta né cara tá com essa responsabilidade assim tá com essa responsabilidade tá com essa responsabilidade tá com essa responsabilidade tá com essa responsabilidade até agora tanto é que falta de vitória do Scandex é ele ganhou o fio mas o Rauzinho já pegou uma 6 aí 7 ele pega ele tá dividindo melhor a responsabilidade é esse gain aí tá E aí E aí E aí E aí E aí Ai 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 O bait mesmo foi do outro O Akira vai construir ali Nossa, agora foi horrível. Ele foi muito boa jogada dele, porque ele... Ele foi o último segundo, cara. Sabia que o cara ia querer por mim. Sabia que o cara ia querer por mim. Muito boa jogada dele. Bom choio, agora contestando ajoelhado do DJ, que tem uma utilidade boa. Mas tem choio, mas não tem que subir. Eu não entendo é isso, cara. O Gat, ele dá o choio, tem que dar um metal pra choio. E ele dá o choio, parece que ele dá o choio e levanta só um pé, o outro chega no chão. Tanto que é rápido pra poder recuperar. ... a gente pode entender. Ele dá um short com um elástico, arranhado na ar. Tão um botão elástico puxa ele. Que tipo de pirulho, pirulho, pirulho. Que tipo de pirulho... Que tipo de pirulho, 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 pirulho... Que tipo de pirulho, pirulho, pirulho... Que tipo de pirulho, 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 pirulho... E Raul não está muito feliz com o jogo. Ele está tentando perseguir ali. Boa ao short. Vai fazer diferente de pirulho. Esperou a farofa do Vakira no meu patente. Muito bom, eu acho que eu vou fazer muito ele ver esse Life Lead agora. Gastou a barra de futebol, tem um tempo acabando. Vakira tem um Ultra, duas barras de sonho. E só o Tiki Vale acabou com o sonho do Akira. E vive o grande do Sul, rapaz.